Olá, bom dia, bom dia, terça-feira, dia 6, dia 6 de fevereiro, estou aqui na rua Sobral, na lateral da Nereu Ramos, no bairro Salinas, pertinho aqui das dunas, um espaço muito bacana em Balneário Barra do Sul, agora são 10 para as 6, ele está vindo lá, bem um pontinho, bem tímido lá, é o sol, já está no meio das nuvens lá, temporalzinho em alto mar, mas esse aí é o brinde então para hoje, você acompanhar o sol chegando aqui em Balneário Barra do Sul, é uma manhã de um dia quente que nós teremos aqui, um dia que teremos temperaturas de 33 graus, amanhã, quarta, quinta e sexta, tudo nessa faixa, 33, 34 graus, sol aparece, claro, sol aparece, olha ele aí, coisa linda, obrigado meu Deus, olha aí, para hoje, iniciamos aí com o ventinho terral, depois vira para leste e sudeste fraco, já para amanhã volta o vento nordeste, sol aparecendo também, na quinta-feira também o vento nordeste, este sol é, ele fica até sexta-feira, claro que no final do dia a gente pode ter pancadas de chuva, porque olha aí, nuvem é o que não falta, o que está faltando é onda, são vários dias já sem ondas para o surf, e aí, ondinha marola pequena, onda para surf não temos, não temos, para quem vai dar aquela caminhada, praia inclinada e areia mais fofa, tá certo minha gente, um forte abraço deste sol que vem chegando aqui em Balneário Barra do Sul, bom dia a todos.